O ponto um do nosso tripé da extrema unção do G7. Ué, então, o G7 é uma mentira sustentada pela vaidade ocidental. Quando é que vai cair a ficha dessa turma, de verdade? Rubão, a ficha vai cair quando o povo se levantar de verdade. E isso vai acontecer, mesmo com esse povo. Tem um jornalista baiano que cobre futebol, chamado Darino Sena, que usa uma expressão chamada bundamolismo. Eu acho ótimo, é referente ao ex-presidente do Bahia, Guilherme Belintani. Ele falou que o Guilherme Belintani instaurou o bundamolismo no Bahia. O bundamolismo tomou conta do povo dos países membros do G7. É um povo completamente teleguiado, é uma coisa assustadora. A ignorância misturada com a preguiça de pensar, a preguiça de reagir. Um povo acomodado, que sequer dá conta que está sendo sugado de todas as maneiras. E, mesmo assim, é muito mais difícil você ter e perder e se conformar do que você nunca ter tido e ficar imaginando como é ter. Espero ter me explicado bem, porque é meio confuso. Agora, com essa queda de qualidade de vida, ameaça de uma série de problemas econômicos e financeiros, as populações desses países irão se rebelar. Isso já vem acontecendo, é porque tem sido sufocado pela imprensa. Mas já vem acontecendo e muito na Alemanha, na França, na Itália, no Reino Unido, que está em greve quase todos os dias, nos Estados Unidos agora. Então, o Japão com muito medo de uma recessão profunda. Então, esse tipo de cenário será agravado e a ficha vai cair assim, Rubem, com pressão, com queda de governos, com calote em dívidas, com uma sucessão de problemas econômicos e financeiros que irão culminar com aquilo que já está acontecendo, que é o declínio, mas um declínio muito explícito, que já não vai ser mais possível, através de uma imprensa mainstream, esconder a realidade, ou cobrir com futebol, com Big Brother e outras coisas idiotas que alguns idiotas seguem. Então, eu acredito, Rubem, que o G7 já tenha plena consciência do papel irrelevante que exerce hoje no mundo. A prova disso é que esse encontro foi muito mais para falar mal de China e Rússia do que para falar sobre eles. Tentam dar aos norte-americanos, aos Estados Unidos da América, um protagonismo que eles já não têm, e todos aqueles insetos em volta de uma lâmpada que já está piscando aquela lâmpada, quando vai queimar, fica piscando, é os Estados Unidos da América. E esses insetos do G7 e de outros países, sabujos, seguem ainda em volta dessa lâmpada que está prestes a ser apagada. Então, Rubem, a situação é muito delicada, porque eles não esperavam que a estratégia de aplicar sanções à Rússia fosse tão desastrosa. Cada vez hoje que eles anunciam novas sanções à Rússia, as pessoas começam a rir, e no lugar de saber, de tentar antecipar o que vai acontecer com a Rússia, as pessoas começam a fazer o que nós já fazíamos desde o início, fazer o que vai acontecer com quem aplicou as sanções. Então, ficou assim uma coisa tão óbvia, esse fracasso de aplicar sanções, que o papel dos países do G7 e da Nato, eu falo Nato porque realmente eu não usava OTAN, Nato e tal, eu mudei do Brasil há muito tempo, eu não tenho que ficar explicando isso o tempo todo, mas é a mesma coisa, Nato e OTAN é a mesma coisa, só botar de trás para frente, de frente para trás é a mesma coisa. Então, eu aprendi muito mais com Nato, e uso muito mais Nato, o papel do português de Angola, do que do português do Brasil que é OTAN. Só no Brasil que é OTAN, na verdade, o resto do mundo é Nato. Então, os países da Nato e o G7, eles insistem nessa insanidade de um mundo unipolar, com os norte-americanos à frente do comando do planeta, são a cabeça de idiota, de jirico mesmo, que isso vai funcionar. O mundo já é multipolar, a China já é uma grande potência, inclusive econômica, vai ultrapassar os Estados Unidos, sim. Quando quer, quando quiser, só não fez isso ainda porque tem muita reserva em dólar e quer se livrar dessa porcaria o mais rápido possível. Então, essa é a realidade que está sendo já apresentada. E eu acho pouco provável que eles tenham coragem de um confronto nuclear. Porque são bundões mesmo, sabe? Aqui eu me sinto à vontade para usar a expressão certa. E eles não vão ter raça para encarar uma China. Eu já falei isso, inclusive, na televisão pública, que não vão encarar a China, em Taiwan. Não vão. Vão tomar um cacete tão miserável, vão ficar tontos. Tontos, vão ficar tontos, assim. Não tem a menor possibilidade. E aí, com a Rússia, já é uma vergonha. É uma vergonha o que está acontecendo. Porque são todos os países da NAPO contra a Rússia dentro da Ucrânia. Meu amigo, é uma derrota atrás da outra. É uma vergonha atrás da outra. Então, Rubem, a ficha já caiu, na verdade. O que eles estão tentando é conter o povo para evitar que a queda deles seja acelerada. Mas essa queda também vai acontecer. Perfeitamente, Wellington. Só lembrando que essa guerra onde a NATO inteira, usando a Ucrânia e usando mercenários e mais alguns países por fora, que dão a frente de 40 países, colocando dinheiro, armas e pessoal dentro da Ucrânia, está enfrentando 20% do exército russo. Ou seja, 80% do exército russo não está na guerra. Barmutz, inclusive, foi uma batalha única e exclusiva de um exército privado. Só. Barmutz é uma obra dos Wagner. PMC Wagner. E o Wellington citou uma coisa muito importante aí que talvez você não saiba. Talvez você não saiba que eu tenho aqui nas minhas mãos o motivo da destruição, a derrota dos Estados Unidos e do modelo ocidental, que é exatamente o antagônico do SWIFT. SWIFT é um sistema de pagamentos internacionais que os Estados Unidos, que operavam o petrodólar, e os Estados Unidos achavam que tinham o mundo em suas mãos. eles nunca tinham ouvido falar em SIPs. O que é SIPs? China Interbank Payment System. O sistema de pagamentos da China. Mas isso é importante, não é chinesia. Você conhece o ranking dos dez maiores bancos do mundo? Eu tenho eles aqui anotados para você, porque eu não vou saber de cabeça. Mas o primeiro é o Banco Industrial da China. O segundo é o Agricultural Bank of China, que, por acaso, é do mesmo lugar. O número três do mundo é o China Construction Bank, que é da China. E, em quarto, para variar, é o Bank of China. Bank of China. Então, os quatro maiores bancos do mundo são os chineses. Agora você está entendendo por que o SIPs é tão importante quanto o Swift. Ou o Swift amansa ou quebra os cordos, porque o banco estrangeiro mais bem ranqueado é o Mitsubishi ou FJ Financial Group. Chines, é japonês. Em americano, é. O americano mais bem ranqueado, é o J.P. Morgan, em sexto, Chase. O sétimo, o HSBC, o banco que nasceu para o narcotráfico, que nasceu para a Companhia das Índias Orientais. Oitavo, o BNP Paribas. Nomo, o Bank of America. E dez, o Credit Agricole Group, francês. Ou seja, dos dez maiores bancos do mundo, os chineses são donos de quatro e congregam um valor de aproximadamente dois trilhões de dólares em ativos baseados em produção. Produção. um é Banco Industrial da China, outro é Agricultural Bank e outro é Banco da Construção da China. Ou seja, os chineses usam o dinheiro vindo da riqueza e não tentam criar a riqueza através do dinheiro impresso, fiduciário, que não existe. outro detalhe muito importante que depois o Wellington pode abordar. A Europa está correndo um risco terrível porque no final do século XIX a Europa passou por um fenômeno parecido. Miséria, falta de estrutura, perda de esperança. E o que que eles faziam? eles iam para a Terra Prometida. Iam para os Estados Unidos. Iam para o Oeste. Titanic, quando afunda nos seus porões na terceira classe, está cheia de gente que ia fazer a América. Era isso que acontecia final do século XIX e início do século XX. Eu tenho que avisar para os meus amigos europeus que eles não têm para onde ir agora. Eles não têm para onde ir. A não ser, é claro, que eles venham para a Amazônia, para a Grande República e a Nomame, o Verde Cristão de Araque, da Imperatriz Marina, que responde ao WWF falando nisso para não dizer que não falei de flores mas esta semana, honrosamente, a Rússia oficializou um pontapé no meio da bunda do Greenpeace. Quem dera que isso fizesse escola? O Greenpeace tomou um pé no rabo da Rússia para ir para o quinto dos infernos, sexto ou sete. Que ninguém quer mais aquela merda lá. Quem dera que isso acontecesse em outros quadrantes. mas pedir demais já é pedir demais.